O PAPE NÃO POR NINGUÉM 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 Meu nome é Gia Lobato, viva hoje como se fosse ontem como é o amanhã. Oxi, me deu um nó na cabeça aqui agora. É tipo filme mesmo, né? Literalmente. E eu sou o Rafael Pavanello e quando os ETs chegarem, o dom de língua será necessário novamente. Ô, essa foi profunda, hein? É. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com a diretoria do Dugrego. Hoje o assunto é muito cabuloso. Então, veio a diretoria aqui pra ver se eu não ia falar nenhuma besteira, né? Ou veio pra falar besteira. Né? Porque talvez de coisa pop eu não entendi nada, né? Então, né? Vem aqui falar abobrinha hoje. Ó, já vou começar com uma abobrinha. Eu não entendo porque o Gavião Arqueiro tá fazendo um filme de ET. Verdade, né? Eu acho que ele enjoou o filme de super-herói. Não, é porque ele derrotou o ZT lá, lembra lá? Com os Vingadores? Nossa, é verdade. Ah, vocês nunca ataram, vocês filmaram. Eu não assisto essas coisas, então eu vou ficar quieto. É, o Rafael não... Rafael gosta de filme que é além da imaginação. Você assistiu além da imaginação? Não, né? Eu não. Além da imaginação é tipo o que tem hoje lá. Black... Black Mirror. Black Mirror, é. Só que mais antigo, né? Então, não tinha tanta coisa de tecnologia. Era mais coisa de suspense e terror. Era muito louco, velho. Black Mirror é complexo também. Mas é... É. Eu até parei de assistir, mas tô com vontade de assistir de novo. Eu nunca assisti. Mas, então, pessoal, vocês vão ver que... Vamos fazer uma comparação aqui. Imaginamos que hoje o assunto é muito louco. Então, parece que a gente tá meio brisado, assim como o Salomão foi escrever Eclesiastes, né? Porque Salomão escreveu o provérbio, o Salomão tava no top, assim, centradão. Aí ele foi escrever Eclesiastes, parece que ele, sei lá, fumou um óculos, sei lá o que que tinha na época. O Gabriel, tirou uma samambaia lá e meteu o louco. Foi querer comer um pedaço da sarsa, né? O incenso. Ele foi usar o incenso lá do santuário, né? Aí não deu certo. Fumou um incenso. Dá uma dica aqui pras pessoas que estão nos ouvindo. Tudo que nós falar em relação ao ET é tudo suposição. Porque ninguém que entende nada, tá? Ah, claro. E, ó, lembrando sempre, pessoal, que você que tá ouvindo a gente e ainda não assistiu o filme, contém spoilers, tá? Então, se não, fiquem bravos conosco. Ou assiste o filme primeiro e depois ouça o episódio, ouça o episódio sabendo disso. Eu vi que esse dia passou esse filme na Globo, cara. Sério? Eu não assisto Globo, então não sei. Não, eu tava vendo o jornal e aí, tipo, eles anunciaram. Agora eu não sei que dia que foi, mas, se não me engano, ele passou, sim. É porque o filme é meio antigo, né? É 2016. Antes de começar esse nosso momento de doidura, de loucura, vamos para os nossos recados. Bom, pessoal, nós estamos aqui invadindo o DG Pop hoje, né? Mas a gente não quer deixar de dar aqui os recados importantes aí com relação aos nossos conteúdos. Então, se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, saiba que nós não produzimos somente podcasts. Nós produzimos podcasts aqui, no caso de Teologia Pop, né? Que é o que você vai ver hoje. Teologia Pop não, é mais Cultura Pop, na verdade, né? Teologia Pop, acho que não... E nem é o que a gente tá tentando fazer, pelo amor de Deus. Mas a gente, o André, na verdade, encabeça esse projeto, onde muitas coisas analisadas da cultura pop, a gente acaba dando uns pitaco aqui, tentando fazer uma relação com o cristianismo, né? E tem saído grandes episódios. Esse aqui é o sétimo, então, se você ainda não ouviu os outros, pode correr aí e fazer uma maratona, que vai ser muito legal. E, além dos podcasts de cultura pop, nós temos também podcasts teológicos, que aí sim é onde a gente trata de assuntos bíblicos, sistemáticos, né? Referente à teologia reformada. Também está aqui no nosso site, se você está acessando pelo site. E também está disponível na nossa plataforma lá no YouTube, caso você tenha interesse. Agora, com relação ao YouTube, eu vou deixar o Jean aí falar um pouquinho. Mas, se você ainda não está inscrito no nosso canal, você se inscreva, porque a gente concentra bastante dados lá, informações, na verdade, todo o conteúdo que a gente solta, basicamente, está lá no YouTube. E também, se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos siga, que é tanto no Facebook, quanto no Instagram também, arroba do grego podcast, segue a gente lá, que, com certeza, você vai ser inundado aí de bom conteúdo. Então, pessoal, você ainda que não se inscreveu lá no canal no YouTube, lá nós temos vários quadros lá. Nós temos o nosso quadro de literatura cristã, onde nós mostramos vários livros de teologia para você poder aprender e estudar. Não comprar o livro, tem que ficar frustrado, sem conhecer o índice do que se trata. Temos também o De Olho na Letra, onde o nosso irmão Johnny, ele pega e analisa as letras para poder ver se elas têm palavras bíblicas, versículos, e se ela realmente canta as escrituras. Temos o nosso DG Pan, onde o Guilherme, ele trata sobre situações do mundo, onde ele pega a cultura pop e se envolve com filmes, séries, para trazer uma questão teológica e de aprendizagem para nós. E temos também o DG Responde, onde nós respondemos as perguntas que vocês fazem lá no Instagram para nós. Tem bastante quadro lá no YouTube, hein? E, pessoal, só para corrigir uma coisa que eu mesmo já falei aqui no DG Pop, prometi, na verdade, peço perdão por isso, prometi que sairiam quatro episódios anuais. Mas eu não estou conseguindo fazer isso. Desde o começo, a gente está conseguindo produzir somente três episódios anuais, tá bom? Quem sabe, mais para frente, a gente consiga fazer mais, porque agora o do grego, antes não tinha, antes era só o DG Cast e o DG Pop e a cultura literária, né? Que eu esqueci o nome agora. É isso aí, né? Comecei mesmo. E aí a gente já não tinha tempo, a gente conseguiu mais integrantes para o podcast, né? Para o nosso projeto. Mas, mesmo assim, a gente está com bastante atividades aí e a gente não está conseguindo... Eu não estou conseguindo cumprir com a minha palavra. Então, me perdoem e sustentem aí, por enquanto, os três episódios anuais, tá bom? Não é fácil pegar um negócio assim e tirar uma verdade bíblica e tirar alguma coisa realmente de Deus que o filme possa passar ou uma série possa passar. Tem que pensar bem em relação a isso para não falar tanta besteira, porque a gente às vezes ainda fala, né? Mas, enfim, vamos aí nos concentrar em três episódios anuais por enquanto, tá bom? E, encerrando os nossos recados, vamos dar início a uma puxada aqui de uma nuvem densa, né? Digamos assim, para não falar alguma coisa que não é legal. Ai, ai, ai. E, ai, 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 ai Vamos lá. A gente imagina assim, nós vamos dividir esse episódio em duas classes, em dois tópicos centrais. Vamos iniciar ele discutindo a respeito de Deus e sua atemporalidade. Então se o pessoal começar a escutar de trás para frente, vai fazer sentido para eles também? Do meio para frente vai. De trás para frente, eu acho que eles não vão conseguir nem entender. Pode ficar cegado que vai ter muita piadinha, pessoal, até o final desse podcast com esses negócios de tempo, tá? É, só não faço isso com as músicas da Xuxa, tá, por favor. É, perigo que vocês se mataram. O Engenheiro do Havaí também não, o Engenheiro do Havaí ele fez uma música que um trecho da música foi propositalmente invertido ao contrário. Aí se você pegar a música, eu nem lembro qual que é, mas eu sei que tem. Então assim, nós vamos dividir primeiro a relação do homem com Deus e depois a parte muito louca do nosso título aí. Onde estão os ETs? Existem ETs? Será que eles vieram nos buscar? Desde quando eles estão aqui na Terra? Será que um dia virão? Ou será que não tem nada disso? Ou será que já estiveram aqui e nós somos frutos? Pois é. Então vamos lá. Primeiramente, meus queridos amigos e parceiros, vamos desenvolver a ideia de como seria a nossa capacidade mental se não fosse o pecado introduzido ao mundo por causa da autonomia ou desobediência de Adão. Vocês já pensaram sobre isso? Cara, essa seria uma boa pergunta que cairia muito bem num DG Pop sobre o filme Lucy, né? Nossa, é verdade, cara. Quem sabe a gente pode... A gente pode refazer isso lá. É. Já tem mais o episódio aí, André. Aí. Então já fica no pente. Mas assim, eu acho difícil responder essa pergunta porque a nossa capacidade mental já está afetada para dar uma resposta coerente. Verdade, né? Mas vai, imaginemos. Assim, a primeira coisa que eu queria apontar nesse tópico aqui é que existe um mito de que a gente só usa 10% do cérebro. Já ouviu isso, né? Já foi comprovado que não é verdade, né? Exatamente, essa é uma inverdade. A gente até usa o 100%, mas a gente usa só parte do potencial de cada área do nosso cérebro que é explorada. Tipo assim, a gente até usa o 100%, mas não o 100% do 100%, sacou? É tipo assim, por exemplo, o ato simples de eu estar aqui conversando com vocês pode ativar várias áreas do meu cérebro, mas só uma parte do potencial de cada uma delas. É como se você usa 100% do cérebro, mas não usa 100% da totalidade de cada ferramenta que você tem no cérebro, né? Isso, exatamente. Então seria mais ou menos assim, então, só para ver se esclarece melhor. A gente usa 100% do cérebro, mas cada área do cérebro não chega a 100%, poderia ser uns 10, 20% de cada área. É, a gente usa ele no cérebro todo, mas em cada área, né? Um exemplo prático, vamos pensar no martelo. Talvez a pessoa tenha um martelo e pensa que ele só serve para martelar o prego e enfirar ele numa madeira, mas o martelo também serve para arrancar. Então quando você está martelando um prego, você está usando 100% dele, mas não a capacidade de 100% do martelo, né? É que o nosso cérebro é algo muito complexo, né? A neurociência vem se matando aí para tentar entender a coisa. É claro que o pecado também tem efeitos noéticos aí para o homem, né? Efeitos o quê? Efeitos noéticos. Fala a nossa língua, por favor. O termo noético, ele vem do grego noesis, que significa intelecto, né? Noesis seria vários noés, com várias artes? Você sabe que uma vez o Jonas Madureira... Jonas, sei que você está ouvindo a gente, obrigado, um beijo. Uma vez ele falou assim no ato, né? Se você estiver escutando esse podcast, por favor, manda um recado para nós, para nós gravar um podcast com você. Pois é, Jonas. Jonas Madureira, vem gravar aqui com o do grego, por favor. Mas ele falou uma vez que ele estava explicando sobre os efeitos noéticos da queda e tal, e aí chegou depois do final da palestra, o cara foi falar com ele, um dos alunos ali, e falou, professor, o senhor está completamente enganado, porque Noé não está, Noé é depois da queda, não é antes. Mas, sinceridade, a primeira vez que eu escutei esse termo, eu fiquei confuso. É, confunde mesmo. Igual o Espírito Santo, né? Pneumatologia, você imagina que é algum assunto de pneus, né? Ou então, pois é, igual a martiologia, né? A martiologia é um estudo do amor, não é? Não é do pecado. Olha lá, está vendo? Está tudo errado. Confunde pra caramba. Mas, assim, é isso aí mesmo, vem do grego Noesis, né? Do latim intellectus lá e tal. E tem essa ideia de faculdade ou a questão racional do ser humano. A gente, na teologia reformada, nós que somos calvinistas em cinco pontos, a gente entende que a depravação total, ou depravação radical, chame como você quiser, né? Do homem, significa que cada parte constituinte da nossa humanidade, ela foi, até certo ponto, corrompida. Inclusive a nossa mente, né? Que a escritura vai chamar aí nossa mente de obscurecida, né? Então, a gente tem essa tendência, na verdade, a ser feito no ético aí, no caso que atrapalha um pouco a nossa capacidade mental, sim. Se nós formos olhar pra Bíblia, só temos duas seres humanos na Bíblia que teve a capacidade de ter uma mente sem pecado, né? A primeira foi Adão e a segunda foi Jesus, vamos colocar assim, né? Porque a questão de Eva, nós não temos relato do que ela realmente fazia, tipo, na Bíblia, né? Ela não tem, tipo assim, uma história dela como Adão teve um pedacinho, né? Comparar Jesus com nós é um pouquinho complicado porque ele também era Deus ao mesmo tempo que era homem. Então, nós não podemos pensar na mente dele como se a nossa mente sem pecado seria parecida com a dele, porque ele também era Deus, como eu falei. Mas se nós olhar para Adão, né? Como Adão lá em Gênesis 2, de 19 a 20, onde Deus fala pra ele dar nome a todos os seres da Terra, então você pensa assim, a capacidade que Adão tinha de memória e a capacidade de inventar um nome para cada animal da Terra, isso pode ser um propósito de que a mente dele sem pecado seria uma mente mais evoluída do que a nossa em si, né? Porque aqui eu já dei aula de informática já e eu tinha vários alunos e eu não conseguia decorar o nome de todo mundo, não. Mas então, né? Aí você imagina que o Adão tinha uma capacidade incrivelmente extraordinária no sentido para nomear e para que os nomes não fossem Amadeu, Amaduro, Amatando, entendeu? E ser diversificado ou ele dava o nome e esquecia, porque, né, todos os animais, pô... Hoje o macaco chama macaco, amanhã ele chama macaquei, macaquim, macacão e vai indo assim, tá legal? Porque você nunca lembra. Cara, se Adão fosse um matemático, ele ia chamar de animal 1, animal 2, animal 3. Eu ia falar isso agora. Se fosse eu no lugar de Adão, eu ia dar número em vez de dar nome. A gente sempre pensa que... Porque, assim, eu acho que o André já falou e vamos reforçar, né, que a gente está viajando aqui, gente. São tudo... Às vezes tem coisas aqui que a gente não tem resposta concreta mesmo, né? Algumas coisas sim, que nós temos aí algum embasamento científico para algumas coisas, outras a gente está viajando mesmo. Agora, com relação, vocês falaram aí de Cristo, né? Vamos pensar aí na questão de Cristo. Porque, geralmente, quando a gente pensa assim, poxa, se não fossem os efeitos do pecado, nós teríamos uma capacidade mental muito maior, tipo igual de Adão, porque ele teve capacidade de renomear as milhões de espécies de animais que nós conhecemos hoje. É claro que tem toda uma discussão sobre isso aí, né? Mas vamos supor que tem muitos animais que ele tivesse que nomear. E, geralmente, o argumento é isso, né? Porque ele tinha uma capacidade mental boa porque ele conseguiu dar nome aos animais. Mas aí a gente pensa em Cristo. Um homem, também, como qualquer outro, né? Que não foi afetado pelo pecado também. É claro que Jesus era extraordinário na questão da retórica, na oratória e tudo mais. O pensamento dele era muito claro, coerente, ele colocava as coisas de forma maestral. Mas o que de mais extraordinário nós observarmos no Jesus homem? Ah, cara, então, você falar assim em relação a Jesus homem eu acho bem complicado porque, pra mim, por exemplo, é difícil trabalhar a divisão das naturezas de Cristo. Porque eu posso falar assim, tá, a retórica dele era ótima, o raciocínio dele era ótimo, e ele dava boas respostas, mas, pô, o cara conhecia o coração... Ô, perdão, o cara não pode falar cara, né? O mestre... Ficou bravo, me deram bronca, tá? O nosso Senhor Jesus, ele conhecia o coração. Tem alguns episódios do Evangelho e parece que ele lê as mentes, né? Sim. É, isso, reconhecer o coração é justamente isso, poder ler a mente da pessoa, o que ela tá pensando, ou seus desejos mais íntimos, né? Mas isso é uma característica da divindade ou é porque ele usa 100% do cérebro? É, então, eu não consigo fazer essa distinção. Esse é o grande detalhe. Imagina assim, eu já vi filmes, por exemplo, não sei se foram filmes ou sérios, mas é irrelevante esse detalhe, de que ali, ah, foi desenho, na verdade, desenho da Liga da Justiça, tinha o John Jones, né, que é um marciano. Os marcianos, eles leem a mente uns dos outros, entende? Eles não precisam se comunicar verbalmente, eles leem a mente uns dos outros. Rapaz, se isso acontecesse aqui, seria uma tragédia, hein? Ah, mas se você assistiu How I Met Your Mother, a Lily com o Marshall, eles se comunicam telepaticamente também, então... Então, mas tudo bem, comunicar telepaticamente, beleza. É, tipo assim, eu vou falar com a pessoa, ela vai ouvir. Tem um certo limite aí. Você ler pensamento é outra coisa, bicho, porque ler pensamento, eu vou ler pensamento seu que você não falaria. Sim. Tá vendo a loucura que é? Assim, nós imaginamos que quando nós estivermos com o nosso corpo glorificado, né, já novos céus e nova terra, onde não habitará mais pecado e tudo mais, nós acreditamos... Eu vou atravessar a parede. Então, isso que eu... Se tiver parede na época lá, né? Porque, assim, eu falei do filme Lúcio lá no começo, mas a gente vai falar melhor desse filme em outra oportunidade, no outro DG Pop aí. Mas é legal porque conforme ela vai aumentando a sua capacidade cerebral, ela vai conseguindo dominar as questões da lei, da natureza, da física e tudo mais, a ponto de conseguir realmente fazer coisas extraordinárias. E é basicamente o que a gente pensa, né, que talvez seria conosco quando estivermos aí, então... Flutuar, voar, alguma coisa do tipo. É, é, exatamente. Se elevar aos céus, né? Então. Tá, beleza. Então, vamos fechar aqui com a nossa capacidade sem o pecado, nossa mente seria de certa maneira extraordinária? Eu creio que sim. Também creio que sim. Pelo menos acho que um nível a mais do que nós somos hoje, com certeza, né? Então, dito isso, nós sabemos, isso é bíblico, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, apesar que o pecado veio e transformou isso, ele não apagou a nossa semelhança, a nossa imagem, mas ele distorceu isso, né? Onde nós não temos acesso total, assim como a capacidade mental, acesso total a ser perfeitos e santos como Deus é, né? Ele olha pra gente hoje e ele não fala, ô, o Jean e o André são bons, né? E viu que era bom o Jean e o André, não, viu que era péssimo o Jean e o André, agora eles estão melhor justificados por causa do meu filho, mas tudo bem. Seria possível a gente estar além do tempo? Em que sentido? A gente vê que o filme é bem complexo e trabalha muito a questão de tempo, isso aí vai ser mais claro no filme do meio pro fim. Mas quem já acompanhou alguma coisa de estudo acerca de Deus, Deus sabe, ou deveria saber, que Deus é atemporal. O que significa isso? Deus não está preso ou limitado no nosso tempo e espaço, na nossa cronologia, digamos assim, no nosso ritmo do passar de tempo. Deus existia antes da criação do próprio tempo, né? Então ele está além disso. Se nós, sem o pecado, a gente fosse semelhança à imagem de Deus, nós também seríamos atemporais? É difícil até pensar nisso, né? Mas assim, se tratando do filme, e a gente falou que ia ter spoiler aqui, então se você não assistiu, então você se lascou. Mas a ideia do filme passa a ideia de que o tempo lá não é linear, pelo menos o tempo relacionado com a chegada dos alienígenas, principalmente com a doutora Louise, né? Que tem um contato direto com eles. E parece que também ele não é circular. Parece que ele é mais como uma questão espiral, né? Onde ali o passado, o presente e o futuro, eles acontecem ao mesmo tempo, sem que um precise anteceder ou suceder o outro. E é interessante que um evento do futuro faz com que, acontecendo no futuro, faz ela lembrar no presente, né? E essas coisas intercalam em todo o filme. Na verdade, eu acho que nessa cena que você está falando, onde ela fala com o general chinês, eu acho que aquilo não seria um futuro, não, que aconteceu. Na minha opinião, eu acho que aquilo é uma coisa que ele, ele com a mentalidade dele, que ele também ganhou através do livro que ela lançou, né? E ele entendeu a linguagem lá, que eles chamam de arma, que é um presente que os alienígenas dão para a raça humana, né? Eu acho que ele viajou com a mente dele no futuro, onde ele colocou uma possibilidade para ela, e ela lá no presente... É louco, foi longe agora, hein? Eu também acho que foi por aí. E lá no presente, ela pega, faz a ligação e para de ele fazer uma guerra mundial contra os alienígenas. Quando ele encontra ela na festa, ela a princípio parece estar meio perdida. Como assim você me conhece? Sim, será a primeira vez que ela viu eles, né? Exatamente. Então, ele tinha um conhecimento que ela não tinha ali, ou pelo menos não se lembrava. Até que na conversa, eles começam, eles mesmos, a andar no tempo, ele já está lá, ela volta para fazer a ligação. Então, eu também acredito que ele aprendeu a linguagem e acabou usando essa arma, né? Que para mim, a arma ali é a linguagem, né? Sim. Eu acho que ele não teve, porque ele fala que conheceu ela e ele veio somente para conhecer ela, para tentar entender ou saber como que ela pensava. Ele falou, eu não tenho, não consigo ter a dimensão de como a sua mente funciona, ele falou para ela. Então, mas mesmo assim eu vou estar aqui falando isso, para você lá no passado falar isso. Então, justamente, olha só. Ele teve um vislumbre só, mas a mente dele não era igual a dela. Não. Ele teve um vislumbre porque ela mencionou algo para ele, que somente ele sabia porque tinha a ver com a esposa dele, certo? A última frase que a mulher dele tinha falado, antes de morrer. Isso, isso aí. E deu o número do telefone dele para ela ligar, né? Então, o que aconteceu? Não, ele não falou, ele mostrou, você viu? Não, tudo bem, ele deu o número para ela. Não, isso é legal para mostrar. Só que ele deu no futuro. Porque, assim, aonde ela está falando com ele, está falando pós-ETs. Ela já fez o livro dela, ela já aderiu à tese dela para montar o livro, e agora ela está dando palestras sobre isso. Ela está disseminando o conhecimento que ela obteve. Isso é o futuro. E, teoricamente, esse futuro seria um futuro onde a humanidade jogara bombas no ET. Não. Sim, porque ele está alertando ela para ela não fazer isso. Não aconteceu já. A questão não é se aconteceu já. A questão é que não ia acontecer porque eles conseguiam dar o tempo para impedir. Isso, mas talvez no pensamento que ela estava, porque ele não conhecia ela, né? Eu acho que ele foi lá para alertar ela para não acontecer o que tinha acontecido. Então, para mim, ele teve um vislumbre e falou assim, para ela falar isso, que somente eu sabia que foram as últimas palavras da esposa. Ou seja, nem a esposa podia falar mais porque ela já tinha morrido, certo? E aí, ele falou assim, Eu acho fundamental, ele já via no livro que a mente dela trabalhava de forma espiral, vamos dizer assim. Ele falou assim, talvez seja imprescindível que eu passe o número e fale isso para ela. Porque logo que ele fez isso, acontece a cena dela ligando e falando com ele. Então, tipo assim, na mente dela não trabalha de forma normal, mas a dele trabalhou. É muito comum a gente tentar pensar de forma linear, né? O que não é nada a ver com a narrativa. É, assim, o caso deles, eu não entendo que há viagem no tempo. Ah, viagem no tempo é a mente, né? Isso, por isso que a gente está falando de mente. O caso deles é dela, que ela recebeu um dom e ela tem uma capacidade, ou a mente dela não funciona de forma contínua. A mente dela funciona numa intercalagem de passado, presente e futuro. Onde, como se fosse assim, a linha de pensamento dela e de acontecimentos na mente dela funciona assim. Tipo, vou dar um exemplo, tá? Momento dos ETs na frente. Nascimento da filha na frente. Pós-ida dos ETs na frente. Nascimento da filha de desenvolvimento na frente. Falar com os ETs na frente. E assim vai. De forma linear, estou falando. Mas aí isso transformaria numa espiral. Então a mente dela não funciona de forma igual a nossa, que tem que passar pela cronologia. Ela está valendo do cronômetro, do tempo, do cronos, né? Isso. O roteiro do filme é todo pensado na questão do palíndromo, né? Que você pode entender tanto indo pra frente quanto indo pra trás. Que é o caso do nome da filha, né? Isso, a Hannah, né? Então, todo o roteiro do filme foi escrito nessa pegada onde você pensa de forma incomum. A gente está acostumado com o filme linear, mas o filme já começa com a morte da Hannah, mas antes mesmo dela mostrar o nascimento da menina. Isso, verdade. Então o filme está nessa pegada, né? Desse palíndromo mesmo. Indo e andando pra frente e pra trás, você consegue entender se você começar pelo fim, terminar pelo começo, então... E aí, seríamos atemporais? Com base no filme. E com base no nosso entendimento acerca das coisas de Deus? A gente não respondeu essa pergunta. A gente viajou, a gente foi longe, a gente foi lá dar um abraço no ZT e voltamos aqui agora. Eu não entendo que a doutrina da imagem e semelhança de Deus implica em nós termos os mesmos atributos de Deus. Imagem e semelhança aqui são duas expressões que o texto bíblico lá, no texto hebraico, vai usar pra explicar, na verdade, a diferença do homem com relação às deus mais criaturas que foram criadas ali, né? Então, assim, e se você for ver, de fato, a gente pode fazer muitas coisas que os animais não conseguem, né? A gente pode construir máquinas, a gente pode escrever livros, a gente tem sentimentos do amor, por exemplo, a gente ama de uma forma intensa. Então, esses seriam os atributos comunicáveis de Deus, né? Isso, é. Então, ela implica, a imagem e semelhança de Deus implica que o ser humano foi criado de um modo aí distinto das demais criaturas. Inclusive, até a palavra hebraica utilizada pra definir imagem lá no texto bíblico, ela é interessante porque ela passa a ideia de construção de imagens régeas. Imagens régeas é tipo assim, ó, pra linguagem do hebreu daquela época entender bem, né? Era assim, embora o rei não pudesse estar presente pessoalmente em todos os domínios na qual ele governava, então, o que ele fazia? Ele pedia pra que construíssem imagens de si mesmo, e ele espalhava essas imagens por todo o território, por todo o seu reino, pra que quando o povo olhasse pra aquela imagem, ele se lembrasse da sua autoridade. Então, a gente entende que a imagem de Deus pode ser interpretada com o sentido de que os seres humanos, eles representam Deus na criação, ou seja, eles refletem a glória divina no mundo, sabe? E aí, é claro que eu também entendo aqui que a imagem e semelhança de Deus, ele possibilita o homem agir como Deus agia, mas no sentido de desfrutar de uma ligação criativa com aquele que é o Criador, sabe? Por exemplo, Deus imaginou o mundo perfeito, e ele trouxe esse mundo perfeito à existência. E aí a gente conhece a narrativa, a gente sabe que Deus criou o mundo do nada, né? Ex-Nehil, lá, como a gente conhece. E esse mundo veio com tantas variedades de tons, de cores, de tamanhos, de formato, de forma, de som. E o plano de Deus era que a humanidade também se tornasse imitadora dele, nesse sentido. E aí a gente foi e criou a Matrix. Exatamente. Então, assim, eu acho que Deus dotou o homem de capacidades e de uma liberdade para fazer coisas extraordinárias, né? De certo modo, a gente continua fazendo isso. Se a gente for ver, a gente tem feito descobertas científicas, sabe? A gente tem desenvolvido novas tecnologias. O ser humano está sempre desenvolvendo aquela ordem que foi dada lá, né? Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e tudo mais. Só que, para mim, a maior e a mais importante implicação da imagem e semelhança de Deus é a possibilidade de relacionamento que nós temos com Deus que as outras criaturas não têm. Então, ao fazer isso, ao colocar a imagem e semelhança dele em nós, Deus estabelece com o ser humano um relacionamento que não era possível com os animais. E aí que entra o nosso relacionamento com a aliança com Deus. Uma questão relacional. Então, eu acho que... É um relacionamento entre a própria raça humana, né? Sim, aí nós temos na teologia reformada três tipos, né? Que tem a questão do mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Esse que eu falei da aliança tem a ver com Deus. Cultural aí com a questão do nosso trabalho e as outras pessoas. E o social também com a nossa família e com a forma que nós nos relacionamos com os outros. Então, no meu ponto de vista, a atemporalidade de Deus não foi comunicada a nós. Pelo menos não por enquanto, né? Então, implicações da imagem de Deus não caberiam aqui nesse sentido pra mim. Eu também penso igual você, assim, em relação ao tempo. Porque se não é falar que o Deus é atemporal, quer dizer que Ele é eterno, né? E a eternidade não pertence a nós, né? Nós estamos... Nós podemos morrer, né? Nós podemos simplesmente parar de existir. E Deus não, Ele nunca vai parar de existir. E nós podemos ver em várias questões da Bíblia, vários versículos que tratam desse Deus atemporal. Igual lá em Jó 36, 26, fala assim... Como Deus é grande, ultrapassa nosso entendimento. Não há como calcular usando a sua existência, né? Nós podemos pegar um versículo lá de Apocalipse 13, 8, e fala assim... Adorá-los todos que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes já foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tipo, aqui Ele tá falando que o cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Mas pra nossa mentalidade, pra nossa linha de tempo, onde o cordeiro foi morto? Mais ou menos lá no ano 33, vamos colocar assim... Mais ou menos nos anos 30 da nossa era. Então nós podemos ver que Deus, Ele não trabalha no tempo como nós conhecemos, né? Onde o passado já aconteceu, o presente está acontecendo, o futuro vai acontecer. Deus, Ele é tão atemporal que nós não podemos entender a capacidade de Deus. Eu peguei uma frase aqui, que eu tirei da sistemática, teologia sistemática reformada, né? Quem não conhece a sistemática tem um review nosso lá no YouTube, no volume 1 que saiu pela cultura cristã. Thomas Andres fala assim, ó, podemos adorar, mas não podemos compreender. Ele é bom sem qualidade, grande sem quantidade, eterno sem tempo, presente em toda parte sem lugar, contendo todas as coisas sem medida e ordenado todas as coisas sem dificuldade. Tipo assim, então Deus, Ele é tudo ao mesmo tempo. E nossa mente, talvez por causa do pecado também, nós não conseguimos nem entender como Deus age. Temos vários outros versículos na Bíblia, versículos famosos, como lá em 2 Pedro 3,8. Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Tipo assim, olha que bagunça que está na nossa mente, se nós for colocar, tipo assim, 24 horas para Deus é como fosse mil anos. Mas ao mesmo tempo, mil anos é como um dia se passando para Deus, né? Então essa questão de atemporalidade de Deus, eu creio, por causa disso, não seria possível nós ter, por causa não tendo um pecado mesmo em si. É, e é bom você lembrar, porque a ideia toda é se não tivéssemos o pecado. Sim. Por quê? Porque isso vai ser interligado depois com o assunto que a gente vai falar. Então, na verdade, toda a nossa inclinação aqui em relação a Deus e o homem, está se tratando se não houvesse pecado. Isso. Eu diria que em relação a ser eterno, se não houvesse o pecado, eu acho que poderia acontecer, porque a gente comeria do fruto da árvore da vida. Então, mas... Não morreríamos. Mas nós precisaríamos de algo para ser eterno, não que nós seríamos eternos. Não, claro, tudo bem, mas a morte não é natural, a morte veio por causa do pecado, porque ela é o salário do pecado, é o pagamento por causa do pecado. Então, se o pecado não entrasse, consequentemente a morte também não entraria. Então, de certa maneira, nós não seríamos atemporais, mas seríamos eternos, pensando que a eternidade se trata de uma linha linear. Sim, nesse caso sim. O meu ponto, eu concordo com vocês, é que nós não seríamos atemporais, mas por um motivo bem simples, porque para Deus criar um mundo, obviamente, junto com isso ou antes disso, ele criou o tempo e o espaço. Ele criando o tempo e o espaço no momento da criação ou antes, isso não importa, então isso já limita toda a criação ser gerada dentro do tempo. Ou seja, nenhum do que veio dentro da criação, posterior à criação do universo, conseguiria sair fora do tempo, porque tudo estava regido dentro de uma questão temporal. Então, eu fecho com vocês que, mesmo sem pecado, nós não seríamos atemporais. Aí, se vocês me permitem, eu queria dar uma ilustração para o nosso público que estão nos ouvindo, que, assim, para imaginar, os pensamentos de Deus são muito mais elevados, então nós não conseguiríamos atribuir como Deus é de maneira simplória e de maneira simplória atingir o que Ele realmente é. Mas, para dar uma ilustração, imagina que o nosso tempo, o nosso momento, a nossa linha de pensamento e tempo, ela se trata da horizontal. Então, você imagina uma pessoa olhando para frente ou olhando para trás, certo? A pessoa olhando para frente, ela está vendo o futuro, ou seja, o futuro para onde ela está caminhando, e ela olhando para trás, ela está vendo o passado, ou seja, de onde ela veio, ok? Está claro até aí, né? Sim. Aí, você imagina que Deus tem uma visão do mundo e dessas pessoas, uma visão vertical. Então, você imagina um helicóptero nas alturas, sobrevoando uma cidade. Aí, ele vê esse ser humano que está num ponto central do presente e ele vê, consegue ver o ser humano, o caminho que ele fez do passado para o presente e o caminho que ele vai fazer do presente para o futuro. Só que, para Deus, ele não está preso nessa perspectiva de tempo, porque ele está vendo todas as coisas. Ele não consegue, Deus não vê o presente, ele não vê o passado, o presente e o futuro. Deus vê tudo de uma vez. Quer dizer, ele está em tudo, na verdade, né? Isso. E aí, eu entendo porque ele não vê o passado, o presente e o futuro, mas ele vê o todo, isso faz ele estar além do tempo, por isso nós falamos que Deus é atemporal. Consegui dar uma ilustração básica aí, vocês acham? Sim, sim. Foi bem elucidativa, sim. Beleza. Dito que nós não seríamos atemporais como Deus, só por causa da semelhança e da imagem dele, tanto porque a atemporalidade, no caso, vou dizer que a unipresença de Deus, né, Jean? Como você falou, ela não é um atributo comunicável de Deus, certo? Sim. Então, nós não teríamos... É um atributo não comunicável. Então, isso é especificamente para a trindade. Isso é uma coisa que você falou, né, da unipresença, quando as pessoas falam em unipresença, ela só entende de Deus estar aqui comigo agora, do meu lado, na minha escrivaninha, como ele está com vocês aí agora, do lado da escrivaninha de vocês, né? Mas a pessoa não pensa nessa questão de tempo, onde Deus está em todo o tempo ao mesmo tempo, né? Isso, isso é importante. Porque as pessoas, muitas vezes, não têm essa imaginação ou esse entendimento de saber que Deus está aqui agora ao mesmo tempo, ele está quando Jesus foi crucificar, e está ao mesmo tempo, daqui a 10 anos, eu estou lá gravando o podcast de novo, entendeu? Então, a questão de tudo isso é por isso que Deus é capaz, volto de maneira limitada dizendo, por isso é capaz de Deus dar a visão do Apocalipse para João. Sim, porque ele já sabia, já sabia... Porque ele está vendo isso, né? Ele está transmitindo o que ele está vendo. É o fato de Jesus Cristo poder olhar para Pedro e falar, Pedro, você vai... Jesus aponta que ele vai negar Cristo, mas não só que vai, mas explica quantas vezes e em qual determinado momento que é depois que o galo cante. Então, se isso não é um controle absoluto do tempo, eu não sei o que é, né? Ou o caso de Zaqueu, dizendo assim, ó, eu te vi quando você estava debaixo da árvore, Jesus não estava lá. Esse é o caso de Natanael, né? Natanael, desculpa, Zaqueu. Só para terminar, tem um versículo lá em Daniel 2, 21, que fala assim, ó, Ele é quem muda o tempo e as estações, remove rei e estabelece rei. Quer dizer, para Deus, ele simplesmente muda o tempo, ele faz o que ele quer com o tempo, né? Então, ele não tem tempo, como nós estamos falando aqui, de vários eventos que ele, que Jesus, ele falou algo que não estava lá, mas ao mesmo tempo ele também estava, né? Então, é bem interessante essa doutrina para nós entendermos um pouco melhor Deus, né? E ela é interessante e ela é, sabe, é difícil a gente falar nesses termos, né? A gente está aqui tentando, se esforçando para entender uma mente grandiosa, a gente nunca vai conseguir mesmo. Então, desculpa aí, querido ouvinte, talvez a gente fale um pouco em tentar expressar, porque realmente é difícil, não dá para colocar assim, é complicado, né? Não, não tem como mesmo. A gente está tentando falar de Deus, sendo que Deus fala de maneira bem articulada, bem, como Jesus, né? Era bem articulado, era bem claro em suas palavras, claro em suas palavras no sentido de se fazer entendido, e nós estamos falando de Deus como se fosse um bebezinho, ba, 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 a ta, entendeu? É isso que eu faço. Legal. Então vamos lá, passando por essa etapa. Ah, e aqui a gente já passa pra etapa dois, pra... Deixa eu pegar o narguilha aqui, peraí. Se já era, nós não aconselhamos fumar narguilha, tá? É porque narguilha deixa doido? Desculpa te cortar, André. É porque narguilha tem a ver com... Eu não aconselho ninguém a fumar. Obviamente, o narguilha é como se fosse um cigarro piorado. Gente, pelo amor de Deus, foi só uma piada minha, tá? Pelo amor de Deus. Não porque narguilha é droga, não sei se você coloque droga lá dentro. Não, é isso que eu tô falando, né? Porque, teoricamente, seria mais fácil falar, puxa, agora o baseado, pra você ficar doidão pra entender isso, entendeu? Não, mas aí pior, também não aconselho isso. Eu sei. É só modo de dizer, porque a partir de agora, nós vamos entrar numa área que são especulações doideiras e maluquices. Não, desde o início já é uma especulativa, ok? Não, mas agora vai ser pior, né? Agora, isso, agora é a fase, assim, que ultra, mega, power, loucura, doideira, esses caras não têm mais o que fazer, e vamos lá. Vamos lá, então. A treta aqui e agora? Nossa, até chacoalhei tudo, quase arranquei o fone, fiquei doidão. Existem ETs, alienígenas, pessoas, sei lá, de outro mundo, parecida com um homem ou não parecida? Existem? O que vocês acham? E por quê, né? Se vocês acham que sim ou não, e por quê? Cara, é difícil responder isso. Primeiro... Ó, pra quem não sabe, nós três já tivemos uma pequena discussão em relação a isso, tá? É, nós sempre tem essas discussões, maluca. Gente, nós não fumamos, tá? Droga, pode ficar sossegado, é que nós é maluco mesmo. Não, cigarro também não, Jean, pelo amor de Deus. Não, nós não fumamos nada, né? Só que nós é meio maluco mesmo. Nós fuma só, como chama lá, orégano. Não, brincadeira. Ô, louco, nem isso. É, a questão é muito limitada a nossa resposta, porque primeiro, nenhum de nós três é cientista, né? E nem temos acesso a isso, não é verdade, né? Ninguém aqui temos acesso ao espaço, vamos colocar assim, nem observar ele. É o universo, né? É o universo. Mas temos acesso aos artigos que foram divulgados por eles, né? É, os que foram e os que não foram. Ô, André conspirando já. Então, simplesmente, o que eles falam pode ser que não seja verdade, né? É igual o lance da pandemia hoje, velho. Não dá pra saber o que é real e o que não é real. É, isso é verdade. Hoje, literalmente, um lado fala uma coisa, o outro lado fala outro em relação à pandemia. Estamos aqui, nós, acreditando nos dois lados e não sabemos o que fazer realmente, né? O que é claro é que os ETs inventaram... Os ETs... O que é claro é que os chineses fizeram o vírus, ou não, né? Mas, enfim. Então. E aí? Cara, eu acho que não existe, mas também não tira a possibilidade de existir algo fora do planeta Terra. Pensa no... Agora, vamos pensar em possibilidades. A sua resposta é não existe. Pra mim não existe, mas eu não tiro a possibilidade hoje. Por quê? Pensa Deus como sendo... Então você tá mais inclinado a acreditar que existe. Não. Aqui não existe. Hoje, usando os fatos. Mas você vai falar de como se existisse? Não, mas eu tô agora supando uma teoria, né? Pensando em Deus, como em todo o nós já falou aqui, tudo que Deus mostrou, a grandeza de Deus. Eu não consigo ver sentido de Deus criar essa imensidão do universo. Eu não sei nem usar a palavra certa pra isso. E simplesmente só aqui no planeta Terra existe vida. Tipo, não consigo... Posso te dar uma contrapartida, então? Pode. Imagina o seguinte, eu sou programador, certo? Sim. E aí eu vou numa reunião de programadores. E aí os ergos tão lá em cima, né? Quem que é melhor que quem, que não sei o que e tal. Como eu mostro a minha capacidade de poder produzir na minha programação pros meus companheiros? Programando mais. Não, como eu posso mostrar o resultado disso? Eu pego o sistema mais cabuloso que eu fiz e falo assim, ó, tá aqui, ó, um sistema que eu fiz. E mostro pra eles. Entende? Aí o outro programador fala, mas por que essa parte não serve pra nada? É. Não, enfim. Eu pego o mais cabuloso que o pessoal aí fala, ó, bacana, esse aí, legal e tal. Ou mostrar o melhor. Mas eu tô falando assim, que eu faço, pego o que eu tenho de melhor pra mostrar, certo? Tô demonstrando a minha glória terreno e passageira pra os meus, as pessoas do meu ramo de trabalho. Eu acredito que Deus fazendo o universo de maneira infinita e só tendo habitação na terra é pra mostrar a grandeza de Deus. O quão glorioso e acima de todas as coisas ele tá. Ele fala assim, eu posso fazer isso, tá, queridão? E o beijo no ombro, entendeu? Então, foi isso que eu falei, por isso que eu não tiro a possibilidade, entendeu? Não, mas segue aí, eu só tô falando aqui. Não, eu entendo, é realmente uma coisa complicada de se lidar, porque, tipo assim, como você acabou de falar, né, ele pode, ele pode fazer tudo, simplesmente se ele quisesse que só existisse pessoas humanos aqui, sim, tudo bem. Se ele quiser fazer a terra plana, ele poderia, mas poderia. Não quer dizer que ele fez, né? Ó os terra planistas já ficando bravos aqui, ó, os haters já metendo no louco lá. Os guerreiros do tecladão, cê vai ver. Guerreiros do tecladão, bacana. Eu vi isso aí essa semana num vídeo, cara, eu trinquei, cara. Mas é isso aí, cara, a minha entendimento em relação a isso. Essa questão aí da programação, eu não sou da área, mas eu acho assim, que se em 10 linhas, cê consegue fazer uma rotina que ela vai operar com 100, o cara escreve uma com 10, a outra com 100 e elas fazem a mesma coisa, cê opta pelo menor, né? Porque economiza o funcionamento. Isso sem dúvida, isso demonstra a qualidade do serviço oferecido. Mas eu não tava propondo a questão de rotina, tava propondo em funcionalidades do sistema. Tô falando aqui de clicar num botão aqui e disparar um míssil, por exemplo. O máximo que o cara fez foi clicar e abrir a porta, entendeu? A hipótese de vida fora da Terra, ela existe. Hipótese, tá? Não é teoria, é só uma hipótese. Porque assim, uma vez que existe vida aqui, pode ser que existam outros sistemas planetários em que haja vida também. Você tá inclinado a dizer que o quê? Eu vou chegar lá. Deixa eu colocar alguns dados antes aqui, acho que é legal pra gente pensar junto. Ó, a NASA, a NASA, todo mundo conhece a NASA aí, né? A NASA previu, cara, que nós encontraríamos vida microbiana. Isso há um tempo atrás. Mas já estamos aí há décadas, né, no nosso sistema solar procurando por vida microbiana. A NASA já mandou robôs, já mandou sondas pra algumas luas do nosso sistema solar, né, que são luas que orbitam os outros planetas do nosso sistema solar. Já colocou sondas lá, então a hipótese, ela existe. Porque tem bilhões de bilhões de reais, de dólares, né, sendo investido nisso. Inclusive, a NASA vai enviar em 2023 ou 2025, não lembro, mas ela vai enviar uma sonda na Lua Europa, que é a Lua de Júpiter. E porque eles já conseguiram identificar que ela é coberta toda de uma crosta congelada. Só que no interior dela, provavelmente, tem um oceano líquido. Então, o que eles vão fazer? Tá sendo congelado, né? Exatamente. Então, eles vão mandar uma missão lá, que vai explorar o interior dessa Lua Europa. E aí, eles vão jogar um robozinho lá, que vai perfurar esse gelo e vai cair na água. E aí, eles vão investigar se essa água, ela tem condições de abrigar a vida como nós conhecemos, né. Então, assim, porque, assim, ó, oceanos subterrâneos, né, de água líquida... Porque, normalmente, água implica ter oxigênio. Isso, exatamente, implica condições para a vida. Oceanos subterrâneos de água líquida, eles são possíveis, né, nessas Luas como a Europa. Tem uma Lua, também chama Encélado, que é a Lua de Saturno. Mesmo que eles estão sendo... Mesmo que elas estão congeladas do lado de fora. Porque a atração gravitacional, a velocidade com que elas giram, faz com que tudo esquente lá dentro. Então, mantém no interior deles a água líquida, que é exatamente o elemento essencial aí para que haja vida, né. Mas por que eu estou falando disso? Porque, assim, a ciência, ela é conservadora. E por ser conservadora, ela assume que a vida em outros lugares, ela vai ser a vida como a gente conhece. Entende? Tipo, então, quando a gente vai procurar a vida em outro planeta, ou em outra Lua... E é isso que eu estou propondo em relação à existência de alienígenas, tá? Uma vida semelhante à nossa. Isso. Quando a gente vai procurar a vida em outro planeta, a gente toma como base... Posso te colocar um minutinho? A vida semelhante que você fala é uma vida igual nós humanos? Ou simplesmente ter uma bactéria que ela sobrevive até ela? Não, igual nós humanos, justamente. Ah, tá. O Rafael, ele está indo para o lado... Pode ser que existe uma bactéria, simplesmente é uma vida. Não, a vida é semelhante à nossa, eu estou dizendo. Vida inteligente ainda é outra coisa, eu vou falar daqui a pouco, é. Tá bom. Mas a vida em si, como nós conhecemos, uma vida unicelular que seja, sabe? Agora, então quando vai procurar a vida em outro lugar, eles estão procurando lugares que têm as mesmas configurações da Terra, né? Que a gente conhece, porque a gente sabe que aqui a vida, ela existe. Então a gente procura por água líquida, um planeta ou uma Lua que tenha uma temperatura que permita que a água seja líquida. Por exemplo, se for pensar em Vênus, Vênus é extremamente quente. Do nosso sistema solar, ela é o planeta mais quente. Então fica muito difícil encontrar água líquida lá. Engraçado, né? Como pode Vênus ser o planeta mais quente, sendo que Mercúrio é mais próximo do Sol? Então, acontece, cara, que a temperatura de um planeta, ela não depende só da proximidade do Sol, André. Tem a ver com a superfície da atmosfera dele também. O Mercúrio, a temperatura, ela vai variar de menos 173 a 427 graus positivos. Já em Vênus, tem muita nuvem de CO2 e enxofre envolvendo a atmosfera. Então, lá as temperaturas chegam a 457 graus até as temperaturas lá. Então não tem como ter água líquida lá. Então é assim, quando a ciência procura, quando os cientistas procuram vida, geralmente eles pensam naquilo que nós conhecemos como vida, né? Agora, pode ter vida... Vida não inteligente, né? Isso, eu tô falando de vida não inteligente ainda. Pode ser que, então, tenha vida que não é baseada na água, não é baseada no carbono, como nós somos, né? E outros elementos químicos conhecidos por nós. Bom, é uma hipótese, mas ela não é conservadora. Outra coisa que eu quero colocar aqui também expande um pouco a questão da gente pensar a respeito de se existe vida ou não. Nós temos as questões com relação dos exoplanetas. Se você, querido ouvinte, entrar nesse momento no site exoplanets.nasa.gov, aí nesse momento, eu tô vendo aqui até o dia 3 de julho, que foi a última atualização deles, já, eles já conseguiram... Foi ontem, da nossa gravação aqui, né? Foi ontem, a gente tá gravando dia 4 do 7, né? Então, hoje é 4 do 7. Ontem, dia 3 do 7, que é a última atualização que eles fizeram, já são conhecidos 4.171 exoplanetas, e destes planetas, desses 4.000 aqui, existem 160 tipos terrestres. O que que são planetas tipo terrestres? São que podem encontrar rochas semelhante à Terra, núcleos semelhantes à Terra, sabe? São planetas que são muito parecidos com aquilo que nós conhecemos. E tem um detalhe aqui, são 160 exoplanetas na nossa galáxia. Porque, assim, quem procura... A Via Láctea, né? Isso. Quem procura esses exoplanetas, eles são missões tipo a missão K2, né? Missão Kepler, do telescópio Kepler lá, que são missões que ficam procurando planetas em outras estrelas aí, né? E existem diversos métodos pra procurar isso, cara. Aí me foge o conhecimento, mas tem diversos métodos. Mas olha o detalhe, todos esses planetas são da nossa galáxia. O universo visível hoje tem cerca de 10 trilhões de galáxias. Aí eu só digo, como Deus é glorioso, né? Exato. Não, cara, não tem como. Aí a gente começa, na teologia que a gente faz, a gente começa a pensar na grandeza de Deus. Então, daí a hipótese de haver vida além da Terra se tornar interessante. Porque tem muita coisa por aí não explorada, né? Mas, assim, nessa questão de procurar vida aqui no nosso sistema solar, os cientistas, eles acreditam que eles vão encontrar vida microbiana. Microbiana, quando eu falo... Eu achei que já tivesse encontrado. Não, não encontraram nada. Até agora, nada. Porque, assim, vida inteligente não tem mesmo. Cara, a missão... Então não existe alienígena. Então, vamos chegar lá. Que descobriram ou que falaram não, né? Tem uma missão que se chama missão Voyager, né? Que é a Voyager 1 e 2, que elas foram... Elas já estão trabalhando há um tempo já. E elas fotografaram todo o nosso sistema solar. E, gente, não tem marciano nem por aí. Pelo menos, não. No sistema solar, né? No nosso sistema solar, porque a gente não tem capacidade de sobrevoar em lugares muito longos ainda. Não, então, mas quem diz que fora do sistema solar, dentro da própria Via Láctea, não tenha? Porque já foi, basicamente, todo mapeado. Os planetas, eles não têm como você identificar a vida neles, entendeu? No nosso sistema solar. Quantas... Como chama? Galáxias existem fora da Via Láctea. Nossa, já falei isso. Pelo menos 100 trilhões. Então, é isso que eu estou falando. Então, nesse caso, em relação à possibilidade, ela pode ser... Pode ser... Sim, né? Pode existir. Sim, por isso que eles investem tanta grana nisso, né? Agora, sabe que dessa missão Voyager que eu falei, cara? Achei legal pra caramba. Sabe que os cientistas tiveram uma ideia. Eles falavam assim, ó... E se a gente colocar um registro terrestre nessas naves? Aí, o que eles fez? Por exemplo, se alguma outra sociedade um dia encontrasse essa nave, eles poderiam ter uma ideia do que é a nossa vida aqui na Terra, né? Os caras pensaram. Aí, tipo assim, o resultado que eles fizeram foi o seguinte. Eles confeccionaram um disco de cobre e esses discos foram cobertos de ouro. Esses discos, eles têm cerca de 30 centímetros de diâmetro. E aí, eles colocaram nesses discos informações como 115 fotos, sons ambientes, 31 músicas e saudações em 55 línguas diferentes, incluindo uma saudação em português, cara. Pra que se, num determinado momento da história, alguém encontrasse essa nave que ela fica rodando aí pelo espaço, e eles iriam saber que tem vida inteligente em algum lugar até, do universo. 3x7, né? Então, você vê como que tem uma busca por vida. A saudação, a saudação em português, ela seria mais ou menos assim. Não venha pro Brasil, porque o Brasil é um país corrupto e com tributo muito alto. Aqui você vai pagar impostos absurdos. Não venha pra cá. Eu vou falar só mais um, então, desse planeta Kepler que eu tinha falado. Ele chama Kepler 186F. E eu quero dizer por que que se houver vida inteligente por aí, a gente nunca vai saber. Esse planeta, ele é um planeta que... Ele é muito parecido com as condições da Terra, né? Eles olharam lá e falaram que esse é um planeta que possivelmente poderia ter condições de vida igual nós temos aqui. Só, cara, que esse planeta, ele está a 500 anos-luz da Terra. Um ano-luz é você andar um ano inteiro na velocidade da luz, né? Significa, então, que a gente tinha que viajar na velocidade da luz durante 500 anos pra chegar até lá. E isso não é possível, cara. Ainda não. Num país, entendeu? Por enquanto não é, né? Pelo menos não é. Não, não tem como, André. Se for pensar... É complicado. Se a gente se basear nos filmes que a gente assiste, né? Então, sim. Mas a velocidade da luz, eu fui... Vocês acreditam que o homem foi pra Lua. Tem filme disso, então. É só filme isso aí, não. A velocidade da luz é 299.799.458 metros por segundo. Pensa-se que vou ter uma nave que consegue alcançar essa velocidade por segundo. A nossa capacidade hoje não é possível. Mas a gente... Lá dos buracos de minhoca, né? Então. O buraco de minhoca diz que... Ah, ouça. Aham. Que você tem uma entrada e uma saída, né? E se você tem uma entrada e uma saída, você é possível viajar por espaço e tempo. Entendeu? Então, beleza. Acho um buraco de minhoca aqui e vou lá pra galáxia via Láctea. Vou lá pra Nestlé. Entendeu? E aí, lá a gente conversa. Agora, teologicamente falando, eu trouxe um comentário de um teólogo luterano que chama Ted Peters, que ele vai argumentar que, assim, embora a Bíblia presuma que apenas uma gênese ocorreu, uma criação só aqui no planeta Terra, a doutrina da criação não necessariamente requer que haja apenas uma. E eu acho interessante o argumento dele, que ele diz assim, ó. Uma gênese única de vida restrita à Terra não parece estar implícita nos relatos bíblicos da criação. A visão de mundo dos antigos hebreus, no momento em que a Bíblia foi escrita, certamente admitiu que a Terra é o centro e que as estrelas no céu olham para baixo sobre nós. Essa visão de mundo mudou, é claro. A nossa imagem moderna do cosmos, com milhares de milhões de mundos possíveis, é um desenvolvimento recente. Mesmo assim, a nossa palavra moderna, cosmos, já era a palavra usada na Bíblia para descrever a criação de Deus. Porque Deus amou o mundo, lembra do texto lá, né? A palavra cosmos, mundo, João 3,16, e que Deus deu o seu Filho unigênito. Talvez a imagem bíblica do cosmos era menor do que a nossa, embora a palavra mundo para a Bíblia se referia à totalidade da realidade criada, exatamente como ainda faz para nós hoje. A teologia bíblica nunca foi uma teologia estritamente ligada ao planeta Terra. Achei interessante o comentário dele, baseado aí na... Hoje nós temos a informação científica de que esse universo é enorme, né? Então eu tendo a fazer aquele questionamento do Jean, porque pensando na plenitude de Deus, que preenche todas as coisas, tem muito buraco vazio aí sem vida, sabe? Ou pelo menos não descobertos ainda por nós. Então eu tenho um pezinho assim de que, sei lá, pode ser que a gente encontre alguma coisa por aí. Sim. Tá. É como eu falei, é possível? Não. Mas não é, mas pode ser que sim. Não, então no seu caso é provável ou não é possível sim. A probabilidade, no caso do Jean, a probabilidade é muito pouca. A possibilidade já pode ser alta, entendeu? Sim. Possível, né? É possível. Vamos lá. Eu já vou dizer minha resposta aqui. Eu não acredito que exista por motivos simples, né? Eu discordo desse pensamento. Não estou falando que o meu pensamento é correto, mas eu discordo do pensamento desse luterano aí, porque primeiro que na minha hermenêutica em relação ao mundo lá em João 3,16, ele não está falando da criação toda, por um simples fato do texto que ele está usando. O mundo necessariamente não quer dizer toda a criação, eles usavam o mundo para falar entre povos e raças, para falar de um contexto de... como a gente brinca, né? Qual que é o mundo do calvinista e qual que é o mundo do arminiano? O mundo do arminiano é o mundo todo. O mundo do calvinista é um conjunto de pessoas. Mas o que ele está propondo ali é que o conhecimento da época não tinha o conhecimento científico da tecnologia. Obviamente eles não estavam pensando nisso. Mas a Bíblia, ela é atemporal. Ela não está presa ao tempo, né? Isso, mas ela não está presa ao tempo, mas não quer dizer que ela não está presa à humanidade, né? Claro, mas o conhecimento que eles tinham de mundo é diferente do nosso, né? Sim, claro. Talvez aí por isso que ainda tem muita gente terraplanista, porque com os textos bíblicos, eles tiram a base achando que a Bíblia seria científica, que ela não é, né? Ela não tem essa pretensão. Não. E aí por isso achar que tem o domo e que não sei o que e tal. E a gente é exclusivista nisso. A minha exclusividade, ela tem a ver com relação ao conhecimento que eu tenho da Bíblia e com relação à grandeza de Deus. Não vejo dificuldade nenhuma em Deus criar um universo infinito, que eu acho que a palavra que o Jean estava procurando, né? Não é eterno, mas sim infinito. Que não tem fim, né? Sim. E é o aparente. Infinito não é. Infinito não é, né? É, a gente não sabe dimensionar o fim. Se a gente não dimensiona o fim, possivelmente ele é infinito. É, não. No sentido de que se ele teve um começo, ele vai ter um fim, porque ele está se expandindo a pouco. Não, 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 não é essa a definição de infinito. Definição de infinito é como se fosse distância. Entende? Ele não tem o seu fim, não o fim de nunca terminar, ele não tem fim de você não enxergar. Eu vejo o horizonte, o horizonte infinito, entendeu? Entendi. Tá? Então assim, imaginando que o universo é um universo infinito, porque a gente não calcula o fim dele, não o fim de vida, né? Mas o fim de distância, então isso não impede nada de eu ver só como Deus é grandioso e glorioso e falar assim, eu faço tudo isso mesmo, eu fico saltando sobre, não era Jesus saltando sobre os montes, a trindade saltando sobre os planetas, tá ligado? Sobre as galáxias, tá, né? Enfim, isso é só zoeira. Mas então eu não vejo dificuldade nisso. Deus é tão grandioso e tão poderoso que ele pode criar um universo infinito para a glória dele, né? Mas em relação à Bíblia, à nossa revelação, à palavra de Deus, eu entendo que eu entendo que ela é, eu não vou entrar nisso não, porque isso aí a gente vai discutir depois, mas vamos lá. Eu entendo que a resposta é não, tá? Não vejo dificuldade em acreditar que Deus só fez a terra habitável, mas falando assim, na possibilidade de que exista, tá? Provavelmente, para mim, não existe. Então minha resposta é não. A possibilidade... Lembrando que, só você falou uma palavra interessante, acho que eu não... Assim, é questão de probabilidade, não significa que eu acredito que existe alguém por aí, tá? Tem a ver realmente com as probabilidades. É que provavelmente você acredita que sim. Eu provavelmente acredito que não. Como o Rafael falou, até agora eles não encontraram nenhuma bactéria, nada, nada. É que assim, probabilidades são coisas de... Existe de 1 a 100%. Possibilidades, não calcularíamos assim. É possível. A possibilidade é mais especulativa, entende? Isso, eu estou no campo especulativo, exatamente. Aí assim, o que eu acredito que se possivelmente existir, tá? Eu acredito que até seja possível em relação à água, aquilo que você já falou já, encontrar vida microbiana, tá? Mas não vida inteligente, certo? É o que eu acredito de probabilidades, tá? De possibilidades, falando na possível existência, que eu não acredito que tenha, mas se tiver, eu acredito que Deus não quis uma relação de encontro entre uma raça alienígena e uma raça humana. Porque, para mim, a Bíblia é escrita para a humanidade. O que que Adam significa? Isso, seria uma representação. Uma representação do quê? Da raça. Isso. Bom, a gente já discutiu isso depois, porque a gente pode ter outros livros sagrados por aí. Ah, sim, mas isso é assunto dos posteriores. Então, eu acredito-se que, se possível existir alienígenas, eu não acredito que teria um encontro entre nós e eles. Você acredita que o C.S. Lewis escreveu um texto, chama Foguetes e Religiões, está num livro aí da Thomas Nelson. Vou até citar ele depois de outro tópico aqui, mas ele falou assim que, se existe vida inteligente por aí, Deus colocou eles em quarentena da gente. É quase isso. É quase isso o meu pensamento. Se existe, não vai haver encontro. Por quê? Porque suponhamos que, com base nas nossas ficções científicas, os alienígenas, ou uma parte possível deles, teriam uma evolução no sentido tecnológico. Claro que tem filme que vai dizer que é como se fosse uma raça mais inferior e tal. Mas, na maioria, falando de ficção científica, sempre quando você vai ver, os alienígenas têm uma capacidade evolutiva maior. E, no nosso filme discutido, a capacidade evolutiva dos alienígenas é bem maior. A capacidade evolutiva dos alienígenas, em sua tecnologia, ela é extremamente maior. Vocês viram a questão de gravidade na cúpula deles lá, na concha? Eles estavam subindo e, de repente, eles estavam retos. Aí você vê a doutora lá, como chama a doutora? A Liz. A doutora Liz, quando ela entrou no ambiente do Abbott e do Costella, parecia uma água vendo do vidro, mas não era uma água, era como se fosse uma névoa. E você pode ver que, na hora que ela entra, mostra ele por completo, né? Você não tinha o tamanho da dimensão do alien pelo vidro, né? Então, e aí, tipo assim, a tecnologia e a superioridade da capacidade deles era outra. A escrita deles era uma escrita que você pode ver de frente pra trás. Ela não depende de um início de esquerda a direita, né? O início de cima a baixo, como as nossas escritas são. A escrita deles é, você consegue ver, e vendo que eles dotaram a doutora de um dom, de uma capacidade mental extraordinária, né? Eles dotaram ela de algo que eles tinham, certo? Sim. Deram uma arma pra humanidade na pessoa da doutora, que era algo que eles tinham pra poder dar. Então, pensando no filme e na maioria das ficções científicas, os nossos alienígenas, eles teriam uma capacidade superior à nossa, tanto mental quanto tecnológica. Sendo assim, eu acredito que se fosse existir um contato, o contato já teria ocorrido, tá? Como o contato não ocorreu ainda, eu pressuponho que nunca haverá, que nunca haverá, mesmo que exista vida além da Terra. Ou também, eles não têm tecnologia o suficiente pra poder chegar a nós, né? Então, mas a minha base, com base na ficção científica e no nosso filme, é que eles têm essa capacidade. Sim. Até se você ver que, tipo, na hora que eles vão embora com a concha, ela não simplesmente decola, ela desaparece. Isso, ela vai flutuando, subindo, inclinando, de repente sumiu. Fome, vira uma fumaça negra e acabou. Tipo assim, então, é bem diferente do que nós entendemos como um movimento de espaço, na verdade, né? Isso. O material físico da própria concha não foi detectado nenhum elemento químico do que a gente conhece. Sim. O fato deles estarem ali e as conchas se comunicando não foi detectado nenhuma onda de rádio, sabe? Isso. Isso é uma coisa legal de você comentar da questão química da estrutura, porque quando o pessoal vai para a Lua ou já foram para a Marte e trouxeram pedras para a Terra, os elementos químicos são os mesmos, né? Então, mas isso é interessante, porque eles não conseguiram nem descobrir do que era feito, né? Então, vamos fechar o seguinte. Provavelmente não existe. Possivelmente existe. Podemos fechar sim ou não? Beleza. Beleza, Jean? Sim. Então tá. Vamos na possibilidade, então. Existem alienígenas, ok? Certo. Possibilidade. Se eles viessem, assim como vieram no filme A Chegada, se eles viessem se encontrar conosco, pressupondo a ideia que eu falei, que eles têm uma tecnologia mais avançada. Então, eles entrariam em contato primeiro conosco. E aí, nós sendo cristãos, como nós trabalharíamos a questão... Não, antes do cristianismo, como nós trabalharíamos a questão da comunicação? Porque, assim, pressupondo que a gente vai chegar na parte do cristianismo e de tentar falar sobre Deus para eles, como que nós nos comunicaríamos primeiro com eles? Porque antes de passar uma mensagem, a gente tem que conseguir se comunicar, né? Assim como o filme retrata. Como nos comunicaríamos? E aqui que entra a minha fala do começo. Acho que a gente precisa ver o dom de línguas. Aí ia ser útil. Aqui ia ser útil o dom de línguas, hein? Já pensou? O dom, nós entendemos que ele tem um propósito. Então, talvez, Deus capacite a pessoa nesse momento, né? Então, a gente não é sensacionista. Ué, vem quem falou que a gente é? Ah. Fica o mistério aí, né? Fica aí a pergunta aí, ó. Isso aí é propósito para o DGCast, não é para cá, né? É. Ah, mas já falamos um tanto de teologia aqui que eu já nem sei onde eu estou, mais. Tá meio confuso já, né? E aí, Jean? Já que o Rafael não quer se posicionar... Ah, não tem como nós saber. Em todo filme, né? Tirando esse, o pessoal, os alienígenas falam inglês. Então, talvez seja inglês. A comunicação universal do universo. Eu vou fazer um curso de inglês agora. É, então. Fazer um curso de inglês, então. É, eu penso assim. Ah, então vai. Se o cara da SHIELD lá não conseguiu decifrar o código deles lá, né? Porque o desenho lá, aquela mancha, né? Eu estou falando do outro doutor lá, que é o Arqueiro Gavião, né? Ele também é da SHIELD. Ele já tinha contato com essa TRS e não conhecia aquela linguagem, né? Então, deve ser algo bem complexo de nós entender isso, na verdade. Porque nós nunca tivemos a possibilidade de ir para um lugar, né? E a questão de nós não conhecer o idioma. Vou dar um exemplo. Quando descobriram aqui o Brasil, né? Eu vou falar descobrir, mas o Brasil já estava aqui, né? O que os europeus e os portugueses faziam? Eles pegavam, apontavam para alguma coisa e falavam, ó. Isso aqui nós chamamos de árvore. Como vocês aí índios chamam? Ele falava o nome. Então, acho que para ter uma comunicação com uma questão extraterrestre, primeiro era apontar elementos que temos em comum, né? Foi o que ela fez. Além de escrever, ela apontava. Na verdade, ela estava tentando tornar as duas linguagens uma coisa comum. Isso aí. Através de objetos, né? Então, eu acho que esse é o primeiro caminho e não tem o que fugir, na verdade, né? Eu, na verdade, acho que foi muito inteligente a abordagem dela. Inclusive, o sargento desconfiou, né? É, ela era linguista, né? Exatamente. Inclusive, o marido dela, que era físico, né? Ele tentaria pelo método matemático. Isso que eu ia falar agora. Que é o método usado hoje pela ciência. Tem um programa 7 lá, né? Que fica mandando onda de rádio do universo para tentar se comunicar e usa a questão matemática. Porque se existe alguma civilização que é tão desenvolvida quanto nós, eles também desenvolveram a matemática. É a lógica básica. Então, seria o primeiro caminho. Eu acredito que a maneira mais fácil de comunicação seria de maneira matemática, né? De maneira numérica. Mas, teria um limite em relação a isso. Porque, se a gente fosse querer passar um pensamento para eles, não conseguiríamos passar de forma matemática, né? Então, eu acho, assim, que em relação à abordagem do filme, foi, acho que, a abordagem melhor feita, né? E o legal eu gostei bastante. O legal foi... Então, tipo, o legal que tem uma parte do filme que o cientista lá, ele fala que tem uma teoria que quando você começa a se mergulhar dentro de um novo idioma, você começa a pensar de forma diferente como um idioma faz. Mas, vamos supor, se nós começa a ter um... começa a estudar, vamos supor, o hebraico, de uma certa forma, começa a mergulhar-se dentro da língua hebraica, nós começamos a entender a questão da cultura, a questão como eles agem, como eles pensam, né? E, na verdade, ele falou isso e é o que aconteceu, na verdade, no filme, né? De uma certa forma, ela já estava estudando o idioma. E, ao mesmo tempo, ela estava já usufruindo do idioma, porque ela não estava entendendo aquelas visões, aqueles sonhos que ela estava tendo, né? Excelente. A maneira que ela foi decifrando o idioma é como se ela fosse adquirindo o dom, né? Sim. Quando ela consegue entender de forma plena o idioma, é quando ela já está andando, né, na temporalidade, e ela lê o próprio livro dela, né? É. Vocês pegaram essa cena? Ela vai lá, abre o livro, e ela... não, agora eu sei o que significa, porque ela já tinha, obviamente, aprendido, né? Bem isso mesmo. Então, assim, fechamos que a melhor abordagem foi o que foi feito no filme, né? Assistam o filme, quem ainda não assistiu. E aí chegamos na etapa que nós nos comunicamos. Não temos dificuldade de nos comunicar com os alienígenas. Aí, pensando no lado cristão da coisa. Seria necessário evangelizar os alienígenas? Porque Jesus mandou ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Lembrando que agora... Agora o mundo vale, né? Agora o André muda a questão de mundo, né? Agora o mundo vale para o que você pode... Não, mas eu vou chegar lá, vocês não deixaram. Jesus não mandou a gente viajar de planeta em planeta. A gente mandou ir nos quatro cantos da Terra, ou seja, em todos os povos. O mundo não mudou, o mundo são povos, outros povos. Vão e visitem todos os povos. Enquanto vocês estiverem fazendo isso, pregam o evangelho a toda criatura. A criatura também é a raça humana, na minha perspectiva, né? Mas digamos assim, que existindo a possibilidade dos ETs... E eu estou na possibilidade já. A minha probabilidade se foi naquele pensamento. Na possibilidade de pensamento, Jesus mandou ir por todo o mundo. Eles vieram ao nosso mundo, então eles já estão no nosso mundo. É necessário evangelizá-los? Nós temos que entender o que é evangelizar. Evangelizar... Vai depender se eles caíram também ou não, né? É, então, esse é o grande critério. Se eles é uma raça não caída, que não pecaram contra o Criador, nós não temos necessidade de evangelizar, né? Tá, então a gente precisaria definir se eles são pecadores como nós. Tipo, dá o mesmo exemplo que eu dei quando os portugueses chegaram no Brasil com os índios. Eles sabiam que os índios teriam pecado contra Deus. E por isso que eles evangelizaram os índios, né? Que já sabiam que a raça humana em si já é uma caída, né? Eu, se eu fosse responder assim, eu já... Eu, de acordo com algumas possíveis interpretações, assim, eu falaria que sim, eles são caídos também. Precisaria do evangelho. Tá. Então, assim, eu penso assim, que supondo que qualquer um no lugar de Adão cometeria o mesmo pecado, supondo que para todo o universo só exista um Deus, suposições, ok? É um Deus só para a gente, mas para a gente não existe vida fora da Terra. Então, supondo. O que vocês entendem quando está escrito assim, ó, no princípio que é o Deus, os céus e a terra? Eu entendo que no princípio... É, ali, ele está descrevendo a visão que os hebreus tinham. Qual era a visão que os hebreus tinham? Terra. O que eles podiam ver. Isso, isso. O que eles podiam ver. Terra. Mas isso é uma realidade para nós? A minha perspectiva é a criação do universo. Ah, então beleza. Só que assim, entre o versículo 1 e o versículo 2, não dá para saber a dimensão do que aconteceu. Só que a partir do versículo 2, ele se limita à Terra. Bom, aí é outra conversa. Mas Deus criou todo o universo que nós conhecemos a partir da palavra criada ali. Deus criou os céus e a terra, é tudo. Todos os planetas, exoplanetas, galáxias, tudo foi criado ali, certo? Sim, mas depois ele vai se limitar à questão da Terra, do que eles viviam, porque vai criar dos animais, dividir as águas e não sei o que. Não, tudo bem. Mas se, aí de acordo com, por exemplo, então... Porque você vê outro planeta, por exemplo, no nosso sistema solar, que tem divisão de Terra e Água, a gente não vê no nosso sistema solar. Nosso sistema solar, não. Então, nosso sistema solar, não. Então a gente pode predizer aqui que ele estava se baseando na Bíblia em relação só à Terra, porque a Terra era o que eles tinham em mente. Deus não estava querendo falar nada científico para eles, mas sim, explicar de maneira que eles entendessem. É, em maneira alguma eu quero dizer que a Bíblia tem uma linguagem científica, gente. Ela não tem. Não é esse o propósito de Gênesis 1, 2. O propósito de Gênesis 1, 2 é teológico, não é científico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando nós lemos esse texto, a nossa mentalidade não é a mesma do hebreu. É daquela época. Nem o hebreu hoje lê igual daquela época. Na verdade, ainda mais no versículo 3. Deus diz que haja luz e houve luz. Então, mas a luz aqui é dia. O dia para nós é dia por causa do quê? Por causa do sol. Então, tipo assim, se Deus criou tudo no 1, no 3 o sol já existia, né? Tá, mas o que a gente entende pela exegese, que a exegese a gente tem que ler o texto à luz daquelas pessoas que receberam a comunicação. Então, o texto não vai mudar para mim hoje. A comunicação de Deus é para com aquele pessoal da época. E que pessoal da época eram os israelitas? Tudo bem, mas ela tem comunicações... Então, o que eles entendiam quando eles liam? É, mas ela tem implicações para nós. Porque se a gente for pensar na mente do israelita, a gente acha que Deus só criou a Terra e não tem mais nada. Não é isso. Não, mas isso aí com o nosso conhecimento... Aí a gente sabe que com o nosso conhecimento científico isso se abrange. Mas não quer dizer que o resto... Ele está falando que também criou animais em outros planetas, que ele criou divisor da água e da Terra em outros planetas. Isso não quer dizer, porque a gente só consegue ver, mesmo com a nossa ciência, que isso só existe na Terra. Não, tudo bem. Só que quando a gente fala de Terra, aqui especificamente, a gente não pode centralizar só na criação do planeta. Eu até entendo o que você está falando, porque o hebreu não tinha outra coisa para escrever, eu não sei isso daí. E Deus queria se comunicar com o hebreu naquela época lá. Naquela época existiam outras narrativas, de outras cosmogonias, e Deus dá o Pentateuco, através de Moisés para o povo, para eles entenderem que, na verdade, aqueles outros deuses eram falsos, e que o verdadeiro Deus tinha criado todas as coisas. O texto é teológico, não dá para ficar tentando encaixar coisas científicas no texto. Eu até entendo. Mas, se eu posso abranger isso de forma, hoje, na questão cósmica, foi daí que eu pensei assim, poxa, então talvez a queda, ela serviu também para... Porque a Bíblia diz que lá em Romanos, Paulo fala que a natureza criada geme até agora. Então, só quem geme, no seu caso, é só a planeta da Terra, por causa do pecado. Maldita a Terra por sua causa. A criação geme e suporta a angústia. É Romanos, né? Não é a Terra, é a criação. Natureza criada, eu falei. A criação. O que é a criação? É que eu estou usando outra tradução, mas sabemos que toda a natureza criada geme até agora. Então vai, tá. Entendeu? Então, lá em Gênesis 3. Qual que é o versículo aí? O endereço, passa aí para mim. Romanos 8. Ó, só uma informação, para você estar escutando nós, e não ser enforcado, o André falou que só o planeta Terra tem divisão de Terra e Água, não existe mais planetas. É o 22, Romanos 8, 22. Então, Turano como Neturno também, eles têm composição de oceanos líquidos na mistura quente de alta temperatura de Água e Amônia. Tá, e com Terra também? Não, eu já acabei de falar para vocês que tem Água líquida lá em... Terra também? Divisão tipo oceano e Terra e continente? Sim. Sim? Outro planeta? Isso. Será que não? Pelo jeito, esse planeta Kepler aí sim, parece que tem divisões igual a nossa. Romanos 8. 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, o que que Deus criou? Criou o Universo. Todas as coisas. Exatamente. Aí, eu não estou falando que é isso, mas eu poderia imaginar todo o Universo sendo afetado pela queda. Então, se alienígenas chegassem até nós, eles eram caídos. Voltamos para o mesmo aspecto. Nós vamos chegar no mesmo final, na mesma linha de raciocínio, só que na metodologia diferente. Você não deixou eu terminar de falar? Ah, então desculpa. Pode falar. Eu estava acabando de dizer que se existe só um Deus para todo o Universo, que se qualquer um no lugar de Adão cometeria a mesma desobediência, correto? Tirando Jesus? Certo. Certo? E pressupondo que isso foi um teste para a humanidade, então também Deus testaria outras supostas humanidades, ou outros seres da galáxia. E se resumiria a mesma coisa. Entende? O mesmo propósito. Aí, a pergunta é... Então, nós definimos que são caídos também. Certo. Beleza. É isso que eu queria entender. Beleza. Definimos, Jean, que caídos? Ou não? Não entendi. Você falou junto, eu não consegui entender. Definimos que os alienígenas seriam seres caídos também, afetados pelo pecado? Sim. Ou não? Se nós olharmos por esse versículo, sim. Isso. Ótimo. Fechamos aqui. O que você ia falar, Afo? Não, é só isso que eu queria entender, para a gente já continuar... Está vendo só como que o nosso método de abordagem é totalmente diferente. Mas a nossa conclusão acaba sendo igual. É. Se é apavorado. É normal. A pergunta sua foi aqui se eles precisariam ser evangelizados. Isso. Né? Nesse caso, sim. Certo? Sim, porque eles são caídos. Agora, a outra pergunta é, nosso evangelho serviria? Rapaz. Então, cara... Tem ligação, mas é uma pergunta distinta, né? Sim. Eu penso assim, ó. Se eu fosse, até tentando desenvolver melhor a ideia anterior. Deus como criador, qualquer mundo que ele criasse, eu acho que ele ia reproduzir na sua criação os seus atributos, né? Pelo menos aqueles que são comunicáveis, certo? Em qualquer mundo possível que ele criasse. Ele seguiria a mesma linha de glorificação, a mesma linha de glorificação do seu nome em todas as raças. Isso. Né? Essa que ele está passando. É basicamente isso, é. Tipo, Deus tem vários atributos, né? Isso. Eu vou, sei lá, vou destacar um aqui, que é a bondade de Deus, por exemplo. Que ela é comunicável, inclusive, né? Sim. Então, em qualquer mundo possível, Deus criaria um mundo na qual a bondade dele fosse muito grande. Aí, se a gente for pensar no que a gente pode definir como um mundo que seja bom. No nosso caso, né? Temos várias, né? Mas, tipo assim, qualquer mundo que Deus criasse ia ter criaturas racionais, que viveriam juntas, em harmonia, que fossem felizes, que conhecessem ao seu Criador, ao seu Deus, e que, conhecendo esse Criador, ele passaria a amá-lo, ele. Agora, eu levanto a pergunta aqui, tipo assim, entre as propriedades que fazem com que esse mundo seja bom, existe uma de especial importância pra nós, cristãos, que caracterizam o nosso mundo. Qual que foi o maior ato de bondade que Deus fez pela criação no nosso mundo? Deu seu filho. Não é? Deus... Então, mas aí, com base nisso, a minha pergunta é a seguinte... Eu vou chegar no Evangelho lá. Então, assim, não tem maior demonstração de bondade do que o Deus, que é todo poderoso, que criou todas as coisas, e se submete a um sofrimento pra redimir as suas criaturas que deu as costas pra ele. Eu posso dizer, eu tenho um filho hoje, eu nunca entregaria ele por ninguém. Então, hoje você pode dizer bem. Então, cara, eu penso assim, que pra que a bondade de Deus seja expressa na totalidade de que ela é, é possível que todos os melhores mundos possíveis contenham o pecado e o mal, então se faz necessário a encarnação e a expiação. Ou pelo menos a expiação. Então, aí a questão é, então era necessário evangelizá-los. Você está nessa parte ainda. Agora, o nosso Evangelho, pode ser que ele tenha sido... Pode ser. Porque, assim, vai saber se não existe um livro sagrado na língua dos heptapodes, por exemplo. Isso é interessante. Na qual eles entendem que eles também são criaturas de um criador de um Deus bom, e que eles se rebelaram contra esse Deus bom, e eles precisam que eles sejam redimidos. E essa forma de redenção só pode acontecer mostrando um das gloriosas atributos de Deus, que é a sua bondade e o seu amor, no caso, seguiria o mesmo padrão. Só que com um outro, talvez uma outra linguagem, uma outra abordagem. Não sei, cara. Apesar que o Abbott e o Costello pareciam ser ateus. Então, cara, eu até coloquei aqui uma frase do C.S. Lewis, que eu falei pra vocês lá. O texto chama Religião em Foguetes. Uau, o livro, aqui eu tenho o nome. É A Última Noite do Mundo. Clássicos de C.S. Lewis, da Thomas Nelson. Ele fala assim, agora eu tô falando de múltiplas encarnações, né? No caso aqui eu falei que eu acredito que poderia ser assim. Aí o C.S. Lewis fala assim, é claro que não é uma ideia muito nova que o Filho Eterno possa, pelo que sabemos, ter sido encarnado em outros mundos além da Terra, e salvo outras raças que não a nossa. Aqui ele tá querendo dizer que talvez o próprio Filho tenha encarnado em outros lugares. Não tá dizendo que é o mesmo Jesus. Aí ele cita aqui uma atriz... A pessoa do Filho, né? Isso, a pessoa do Filho. A segunda pessoa da Trindade. Isso. Aí ele fala assim, ó. Como Alice Maynell escreveu em Cristo no Universo, aí abre aspas, Nas eternidades, sem dúvida, vamos comparar juntos, ouvir um milhão de evangelhos alienígenas com que aparência ele andou nas Pleiades, na Lyra, na Ursa, aqui citando algumas constelações, né? Dizendo que houve um milhão de evangelhos alienígenas por aí, na qual o Filho morreria para salvar a humanidade, sabe? Agora, temos problemas teológicos com isso, nessa questão das múltiplas encarnações. Vocês não acham? Sim. Porque a hipótese de Deus ter encarnado, múltiplas vezes, né? Vivido, sofrido, morrido, ressuscitado, parece contradizer o texto de Romano 6, 9. Porque o texto lá diz assim, ó. Nós sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Tá, e tá falando pra quem? Pra Cristo. Nós teríamos que admitir, então, que existiria um outro tipo de Cristo. Falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Lembrando que o meu ponto é que essa revelação, a Bíblia toda, a palavra de Deus, é para a raça humana. Jesus, ele era sem por totalmente Deus e totalmente humano. Então, Jesus de Nazaré, só existiu um. Então, se houve várias encarnações, a gente tem uma encarnação que seria verdadeiramente Deus, verdadeiramente Klingon, verdadeiramente Deus, verdadeiramente C-Alpha Centaurino. Isso. Isso aí. Se houve várias encarnações, teria que ser por esse caminho. Lembrando, eu não creio que tenha alienígenas, mas a possibilidade de haver, o Deus continua sendo o mesmo. Mas se Jesus era humano, precisaria ser um jesuíta, ou um jesuzino, ou um clica-clica-clica, na outra língua lá, tá ligado? Que precisaria morrer por eles. E se num caso não fosse Jesus encarnar? Mas sim, talvez, a pessoa do Pai ou a pessoa do Espírito Santo? Ah não, mas aí eu tô atribuindo que um... Bom, tudo bem. Aí eles podem ter trabalhado na economia de forma diferente. Mas ainda há um Deus. E se há um Deus e um Deus único, há a trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. Talvez pra outra civilização, talvez não caiu. Talvez não ficaram ao cargo do Filho fazer a expiação. Mas talvez a do Espírito Santo. É, bom, não sei. Eu acho que economicamente falando, eles não mudariam o seu modo de trabalho. Então, uma outra possibilidade que eu ia levantar seria essa. Será que só tem um modo de redenção, que é o único que a gente conhece? Nascimento em Belém, cruz do Carvalho, túmulo vazio. Aí, no caso do César da Forte, seria uma coisa diferente, obviamente. Mas será que seria o mesmo padrão? Ou será que a gente... Será que pode haver tipos diferentes de queda, graus de queda? Então, aí eu, na minha suposição, a minha suposição é que todos no lugar de Adão pecariam da mesma forma. Mas do mesmo grau. E que, sim, da mesma forma. E que isso foi um teste pra humanidade. Então, a minha linha de raciocínio é que pra todas as outras raças alienígenas, aconteceu o mesmo teste, apareceu o mesmo Adão, que seria da raça. Consequentemente, aparecia a encarnação do filho, na raça alienígena específica. E aí eu dou a minha resposta, já vou dar a minha resposta. O nosso evangelho não serviria. Porque o nosso evangelho se baseia na expiação feita pelo Jesus Cristo, homem-Deus. Não é o homem Klingon, não é o homem Alpha Centauri, não é o homem Deus. Então, o nosso evangelho não serviria. Embora seria necessário evangelizá-los, eles precisariam descobrir qual é a encarnação do filho lá, que foi feita na raça deles. Agora vamos pensar assim. Mas vocês entenderam o meu ponto. Sim, entendemos. Tá, então beleza. Agora vamos fazer uma linha de raciocínio. Vamos supor que esses outros povos que vivem sejam humanos igual a nós. Não seja uma raça diferente. Que também, e também por causa do pecado, eles também caíram. Mas, pra eles, a única forma de se livrar do pecado é a mesma forma que os judeus também tratavam no Antigo Testamento, através de sacrifício para Deus. E aí, nesse caso, Jesus só morreu aqui no planeta Terra, mas não morreu para eles. Então, até agora... Eles estão esperando o Messias. Até agora, eles estão esperando uma forma realmente eficaz de apaziguar a ira de Deus. E até agora, eles estão fazendo um sacrifício para o Deus vivo, né? E a partir do momento que nós conseguimos ter tecnologia, conseguimos ter uma forma de se locomoção no espaço, nós vamos até ele e mostra que Jesus já morreu aqui, e que já livrou os pecados. E assim, nós podemos evangelizar eles. Mas aí não é muito diferente de o que acontece hoje, se você for numa tribo indígena, por exemplo. É. Sim, é a mesma coisa. Aí eu vou dizer. Então, aí teria que ser o nosso evangelho. Isso. Nesse caso, sim, que eu estou falando, entendeu? É uma possibilidade. Aí teria que ser o nosso evangelho. Porque toda vez que nós pensamos em alien, nós pensamos nesses bichos estranhos, né? Nós nunca pensamos que eles também podem ser... Alien, né? Você está falando do predador e o alien lá? É, não. Usar essa terra, assim, nós nunca pensamos nesses de ter uma forma igual a nossa, né? Simplesmente ser iguais. Nós sempre pensamos que eles são diferentes, tem outra forma de corpo, né? Mas eles podem ser semelhantes, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Eles podem ser imagem e semelhança de Deus. Consequentemente, imagem e semelhança a nossa, certo? E ter vivido em outro planeta. E aí o evangelho pode ter chegado lá ou não. Agora, na possibilidade do Jean, teria que ser o nosso evangelho. Sim, nesse caso, sim. E aí, nesse caso, nós teríamos que encontrá-los. Então, nesse caso, vai haver uma tecnologia ainda que vai chegar ao nível da gente poder encontrar esses nossos outros irmãos de raça, espalhados pelo universo. E Jesus não vai voltar até isso acontecer. Aí morreu. Quem sabe? Semana que vem, te anulança aí. Eu sou da linha de raciocínio que a segunda pessoa da trindade se encarnaria na forma alienígena, na raça alienígena que exista. E aí o nosso evangelho não serviria. Seria um outro evangelho semelhante, mas eles teriam que crer em outra forma de Cristo, né? Outro Deus alienígena, entendeu? Encarnado. Só dar um atento, pessoal. Tudo isso aqui é suposições nossas de loucuras, tá, gente? Não tem como nós bater no martelo e falar que isso é certo ou errado. São tudo suposições, tá? Lógico, pelo amor de Deus. Eu só quero fechar essa parte com uma frase do Lewis novamente, porque muitos vão colocar em xeque a veracidade do cristianismo, no caso, seja encontrada vida em outro lugar que não na Terra. Principalmente porque a grande maioria dos cristãos tem uma visão muito especial da questão da humanidade em si. Então se encontram vida e aí o que acontece? É claro que a gente especulou muita coisa aqui. Mas o Lewis falou um negócio aqui que eu achei legal. Porque ele fala assim, ó, essa é uma advertência para o que podemos esperar se descobrimos vida animal em outro planeta. Porque ele fala que a vegetal aqui não importa. Cada nova descoberta, mesmo cada nova teoria, é inicialmente considerada como tendo as consequências teológicas e filosóficas mais abrangentes. É tomada pelos incrédulos como base para um novo ataque ao cristianismo. É frequentemente, e de modo mais embaraçoso, confiscado por cristãos insensatos como base para uma nova defesa. Mas geralmente, quando o burburinho popular se acalma e a novidade é ruminada por teólogos autênticos, cientistas autênticos e filósofos autênticos, ambos os lados se veem bem onde estavam antes. Assim como foi com a astronomia copernicana, com o darwinismo, com a crítica bíblica, com a nova psicologia. Então, não posso fazer nada, a não ser esperar que será assim com a descoberta de vida em outros planetas, se essa descoberta for feita. Então, para o Lewis aqui, ele acha que as coisas vão se acomodar, de uma certa forma, depois da turbulência vem a acomodação, como foi com todas as outras descobertas científicas até hoje. Eles podem chegar no mesmo entendimento que a gente, que aí teria um outro evangelho, teria uma outra expiação. Sem dúvida, os teólogos do mundo teriam que sentar e rediscutir a coisa. Tá, agora vamos falar de uma coisa Que não é loucura, que é ciência, certo? E, obviamente, a gente não vai discordar em ponto nenhum disso aqui, né? Quem, para quem já ouviu aí a teoria do design inteligente, a teoria do design inteligente, é uma teoria que diz que existe uma pessoa, um ser, na verdade, né? É, acima ou capaz de fazer, de criar ou de interferir na nossa capacidade humana, né? Vão dizer que cientistas cristãos como o Marcos Eberlin e o Adalto Lourenço, eles são entendedores de que esse design inteligente existe e esse design inteligente é o nosso deus triuno, né? Só lembrando que o Eberlin difere do Adalto. O Adalto é criacionista científico. Não, mas os dois acreditam no design inteligente. Não, na verdade, assim, os dois acreditam em deus, é diferente. O Eberlin, ele acredita no design devido às questões, toda a questão química que ele estuda, né? É, que o coisa é físico, né? Exatamente. O Adalto, ele é um físico e ele defende o criacionismo científico. Essa é a matéria que ele defende, não é o design inteligente. Tem um livro dele que explica as diferenças e ele explica por que ele é diferente na questão. É, na pergunta lá... Mas, é claro que os dois são cristãos, né? Isso, na pergunta lá da conversa dos dois, da live dos dois, eles pareceram entender da mesma maneira. Eu assisti a live, é porque eles, no final, eles acreditam em quem realmente é o criador de tudo. É, então... Só que aqui, quem quiser ir, chama a Igreja e o Criacionismo de Adalto Lourenço. Ele faz as divisões aqui do criacionismo bíblico, o criacionismo científico, o criacionismo religioso, e ele fala também do design inteligente onde se encaixa nisso aí. Tecnicamente, o Eberle, ele é aluno do Adalto, né? Então, muitas coisas, eles acreditam da mesma forma. Pelo menos na live que a gente assistiu, eles não divergiam em momento nenhum. Não, porque as duas coisas se encontram, né? Isso. Mas vamos lá, falando do design inteligente, pra gente, obviamente, nós três aqui, esse design inteligente, ele seria Deus, ok? Sim, sim. E pensando na outra opção, porque existem cientistas ateus, não acreditam em Deus, mas acreditam no design inteligente. Então, eles colocam esse design inteligente em alienígenas, tá? Fechamos aqui que seria Deus, mas e se fossem alienígenas? E se um alienígena... E se um alienígena foi e, de alguma maneira, fez um embrião da raça humana pra jogar na Terra? Fez um teste lá, tá ligado? Uhum. Ah, isso aí. Nós da teologia aí, caiu tudo por Terra. Não, porque se ele fez um embrião alienígena... Não, se ele não é Deus, como nós conhecemos o Deus bíblico, então... É. Isso aí é a teoria do George lá, do Wister, o caçador de alienígenas lá. É, o alienígena do passado. É, isso aí mesmo. Agora, seria duas posições. Vamos supor, então, que essa mente inteligente, vamos dizer assim, ela se revelasse, então, pra nós que somos as suas criaturas. E aí, ou ela se encaixaria na história redentiva que nós conhecemos, ou então o cristianismo é uma balela. É, a gente poderia dizer que os alienígenas... Tipo assim, vamos supor que tudo o que aconteceu com Moisés, com Abraão, das falas com Deus, dos profetas, foram comunicações com o alienígena. Então, tecnicamente, tecnicamente... Na verdade, o que você tá falando, tipo assim, ó, que a outra civilização se chama Cell, onde uma pessoa chamada Deus, que ele foi lá e criou nós, né, e tipo assim, a civilização, aí são os anjos que vêm aqui de vez em quando falar com nós, entendeu? Isso, mas que na verdade não são anjos, são alienígenas. São alienígenas, né, então por isso. Então, na verdade, são alienígenas chamadas... Qualquer anjo, qualquer anjo é alienígena. É, tecnicamente, justamente. É um ser fora da Terra, né. É, então. Tecnicamente, Deus seria extraterrestre, né. Deus é um extraterrestre, né. Nessa perspectiva. Mas ele já foi terrestre, né, então... Olha os dois. Cara, é complicado isso aqui. Apesar de que, com as evidências, as próprias evidências científicas que nós temos, né, Eu conversava com o Jean essa semana, principalmente com a questão da genética, de como todos os seres vivos no planeta, eles compartilham o mesmo código genético que pode gerar a vida. A gente não tem dúvida nenhuma de que existe uma mente inteligente por trás de tudo que a gente conhece como ser vivo aí, né. Então, agora, a ideia de ser um deus ou alienígena, aí é complicado. Agora, pode ser que, necessariamente, o alienígena seria um deus também pra nós, né. Porque ele... Não, mas a ideia é essa. Né, encararíamos da mesma forma, porque seria uma mente superior à nossa, e que teve a capacidade de nos criar com toda a complexidade que é a vida, né, então... Só que aí a gente ficaria frustrado porque ele não seria o nosso deus todo poderoso, né. Não, a gente é, a gente teria... Porque eles foram, de alguma maneira, criados também. É, no caso, seria só uma questão que nós desenvolvemos, né, a questão religião, e, na verdade, ela não existiria, no caso, se não fosse um deus, né. No nosso caso, deus bíblico aí. Bom, então, esse assunto, não vamos nem delongar, porque não são alienígenas, é o nosso deus triuno, o design inteligente, né. E, na verdade, os cientistas cristãos, eles têm uma satisfação, acho que, maior a cada dia que o design inteligente se aprofunda, né. Porque começa a explicar e vir de encontro com o deus da bíblia, né. Na sua capacidade, no seu poder e tal. Então é isso, meus amigos, considerações finais. Olha, não leve a sério o que nós falamos aqui. Só leve a sério o que for teológico e o que fala, realmente, de um deus único e verdadeiro, e do nosso Senhor Jesus. Na verdade, o resto é nada fora. Até as possíveis supostas interpretações que poderíamos distorcer o texto bíblico, a gente só estava fazendo isso justamente para poder tentar encaixar um possível pensamento, tá. Então não leve muito a sério, não. A única verdade é aquela que nós já conhecemos, né. Que nós fomos feitos a imagem e semelhança do deus bíblico e que ele é o nosso criador, o criador de todas as coisas. Se revelou na pessoa do filho Jesus Cristo. Morreu, ressuscitou, hoje está à direita do pai e em breve voltará para nos buscar. Porque aí sim nós viveremos um universo aí totalmente transformado, onde habitará justiça, paz e amor para todo o centro. E todo aquele que é da raça humana tem que crer no Senhor Jesus para ser salvo. É, se você é Klingon ou se você é Galca Centauri, é outra coisa. Agora, se é humano, você não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Isso é legal para o pessoal ver também que, muitas vezes, nós estamos muito fechados, limitados dentro da nossa própria mente, de nós ter medo de criar teorias, né. Nós estamos aqui também mostrando que é possível, diante de três amigos aqui, conversando sobre um assunto que todo mundo, muitas vezes, tem medo de pensar, né. E é legal viajar, conversar, dar risada, como nós fizemos, né. Você falou algo interessante, porque tem muita gente que tem medo, cara, de pensar. Porque, assim, nós temos uma mente que é extremamente criativa, extremamente abundante nesse sentido. Então, nós temos muito medo, às vezes, de pensar, de descobrir coisas novas, de pensar em algo novo. É claro que o nosso pensamento, ele é sempre norteado pelas escrituras, né. Tudo aquilo que nós criamos como teoria para nós, nós entendemos que precisam fazer sentido com a escritura, porque é a revelação de Deus para nós. Mas nós precisamos ter medo, cara, de pensar. Sim. Porque tem muita gente que fala assim, não, não, pensar em ser meu Deus. E aí, não, estou pecando contra Deus, eu vou colocar... Como assim? Deus não existe? É um alienígena? Aquilo que é bem surdo que vocês falaram nesse episódio? Não, gente. Na verdade, nós estamos especulando, mas nós estamos afirmando que existe só um Deus. Claro, não temos dúvidas com relação a isso, né. Que é o Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembrando, gente, que a nossa ideia é falar de uma verdade bíblica dentro de uma parte de entretenimento, que foi, no caso, esse filme A Chegada, né. Nós entendemos que, em relação ao conceito de crença e de fé, a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Ela é a voz de Deus para a gente até os dias de hoje, e ela vai continuar sendo até a volta de Cristo. Nós não temos pretensão nenhuma de modificar essas coisas. A nossa liberdade é que, pelo menos eu acredito que a ciência, a verdadeira ciência, ela cada dia mais aponta para Deus. Ela cada dia mais declara que Deus é extraordinariamente grande, é extraordinariamente imensurável, incapaz de ser comparável, e vai realmente mostrando que Deus é o autor da própria ciência. Então, assim, não entendam mal a gente. A gente fez uma comparação e umas especulações por causa do filme, mas nós queremos mostrar a nossa centralidade na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não cremos em algo diferente do que nós declaramos agora no final. E não queremos que vocês creiam também. Só que vocês sejam livres para poder pensar no que vocês acharem que devem. Deus dotou a gente de uma capacidade de pensamento, que mesmo o pecado limitando ela, nós ainda temos imaginação, nós ainda temos a possibilidade de pensarmos em coisas que a maioria não pensa. E não indo muito longe, pessoas que se dizem cristãs têm medo de falar da morte. Eu não tenho medo nenhum de falar da morte. A morte faz parte do nosso período de vida na Terra, e depois da morte, nossa vida será muito melhor. Será um tempo de glória, um tempo de poder estar vivo e na eternidade com o nosso Senhor. Então, não tem coisa melhor. Então, se tem as pessoas, a maioria delas, que se dizem cristãs têm medo de falar da morte, muito mais para falar de possível vida fora da Terra. Mas, com isso, eu vou ficando por aqui. Meu nome é André Lourenço, e faço das minhas as palavras do teólogo João Calvino. Visto que toda verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porque o mesmo procede de Deus. E eu sou Rafael Pavanello, e já se foi o disco voador! Meu nome é Gelo Bato, e vou mandar um quebra-costela, como falam nossos irmãos gaúchos. Mas e um quebra-abot, não? Não, só quebra-costela. Quem foi que morreu? Foi o costela ou foi o abot? Foi o abot. Porque se fosse o costela, cairia certinho, né? É isso, pessoal. Fiquem com Deus, hein? Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí